Antes de começarmos o vídeo ajude o canal com seu like, se inscrevendo e também compartilhando. Abaixo na descrição tem todas as redes sociais inclusive nosso grupo de apoio. Não se esqueça também de dar aquela força comentando nem que seja com o emoji tá. Então fiquem com o vídeo, beijos fiquem todos com Deus. Os distúrbios vasculíticos são causados pela inflamação dos vasos sanguíneos, vasculite. A vasculite pode ser desencadeada por certos tipos de infecções, por medicamentos ou pode ocorrer por razões desconhecidas. As pessoas podem apresentar sintomas gerais, como febre ou fadiga, seguidos por outros sintomas, a depender dos órgãos afetados. Para confirmar o diagnóstico, realiza-se a biópsia de uma amostra de tecido colhida de um órgão afetado, para detectar a inflamação dos vasos sanguíneos. Corticosteroides e outros medicamentos imunossupressores são frequentemente utilizados para reduzir a inflamação e aliviar os sintomas. Pessoas de todas as idades podem ser afetadas pela vasculite, embora alguns tipos de vasculite sejam mais comuns entre certos grupos etários. A vasculite pode afetar artérias, grandes, médias ou pequenas, capilares, veias ou uma combinação dessas. O vaso sanguíneo pode ser afetado de forma total ou parcial. A vasculite pode afetar vasos sanguíneos que irrigam uma parte do corpo, como a cabeça, nervos ou pele, ou vasos sanguíneos responsáveis pela irrigação de muitos órgãos diferentes, chamada vasculite sistêmica. Qualquer sistema de órgãos pode ser afetado. Às vezes, a vasculite afeta a pele, mas não os órgãos internos, vasculite cutânea. Causas da vasculite O fator responsável pela vasculite é normalmente desconhecido. Nestes casos, a vasculite é conhecida como vasculite primária. Contudo, quando infecções, toxinas, certos vírus, especialmente vírus da hepatite, e medicamentos desencadeiam o distúrbio, este é conhecido como vasculite secundária. A vasculite pode resultar de câncer ou outro distúrbio que provoque inflamação. Provavelmente, a inflamação ocorre quando o sistema imunológico confunde vasos sanguíneos, ou partes de um vaso sanguíneo, com corpos estranhos e passa a atacá-los. As células do sistema imunológico, que provocam a inflamação, envolvem e infiltram os vasos sanguíneos afetados, danificando-os. Os vasos sanguíneos danificados podem tornar-se permeáveis, estreitos ou obstruídos. Como resultado, o fluxo de sangue nos tecidos irrigados pelos vasos danificados é interrompido. Os tecidos privados de sangue, áreas isquêmicas, podem ser permanentemente danificados ou morrer. Os sintomas da vasculite podem resultar de danos diretos nos vasos sanguíneos ou de danos indiretos nos tecidos, como nervos ou órgãos, cujo suprimento de sangue foi interrompido ou reduzido, isquemia. Os sintomas variam, dependendo do tamanho e da localização dos vasos sanguíneos afetados e do grau de danificação. Pode ocorrer nos seguintes órgãos. Cúrtes, erupções de manchas roxo-azuladas, hemorragias, ou pústulas, púrpura, urticárias, pequenas protuberâncias, nódulos, pequenos pontos, petequias, descoloração malhada causada pela dilatação de vasos sanguíneos superficiais, livre do reticularis, ou feridas, úlceras, na parte inferior das pernas. Nervos periféricos, dormência, formigamento ou fraqueza localizada no membro afetado. Cérebro, confusão, convulsões e derrames. Trato digestivo, dores abdominais, diarreia, náuseas, vômitos e fezes com sangue. Coração, angina e ataques cardíacos. Rins, hipertensão arterial, retenção de líquidos, edema, e disfunção renal. Articulações, dor ou inchaço nas articulações. A inflamação também pode causar sintomas gerais, como febre, sudorese noturna, fadiga, dores musculares, perda de apetite e perda de peso. A vasculite pode provocar sérias complicações que requerem tratamento imediato. Por exemplo, vasos sanguíneos danificados nos pulmões, no cérebro ou em outros órgãos podem sangrar, hemorragia. Os efeitos renais podem progredir rapidamente, causando insuficiência renal. Problemas oculares podem causar cegueira.